Na sequência de Marley eu vou se chamar Júlio Santa Esse grande baterista Vai fazer uma canção do Marley com a gente I don't wanna wait even for your love I don't wanna wait even for your love I don't wanna wait even for your love For the way it goes now in my place My heart should you give My heart is for you too But I know now that I'm raised upon your mind But you make these feelings right Sounder treats me like a purple corner tree It wasn't over what you do, my thing Don't talk to me It's been a long time I don't wanna wait even for your love I don't wanna wait even for your love This is a galera da união Não precisa briga Não precisa violência Nada disso, velho I don't wanna wait even for your love For that I don't want to see I think you may take me This level dear I still pay deep Yeah But I want you to be Like I said E o ventre é sensível, porque não eu dou Menas se derrubar um pouco mais Oh, yeah, oh, yeah Is it, 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 no, I wanna know now For I did not sound more Yeah, see, in bright bright blue There's lots of grease But you love me fine with this Tears in my soul Tears in my soul Right away, right away from my tongue Manta, galera, cadê? I don't wanna waste it, 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 no, I don't wanna waste it, it, no, I don't wanna waste it, it, no, I don't From the way, God's night, my place, my house, you do good My heart is for you too But I know now that I'm ready to own your life But you make a spin inside Sound of dreaming Like, if I'm gonna stay Like, if I'm gonna stay 360, I'll be right away from my tongue I can see I've got a Hackathon of my pallet and it, yes, no, I don't wanna waste it It's like my cave From the Lord, it was me in the end Let it not waste it, I can't wait there I can't wait there You can get that, I can't wait there And I can't wait there Música 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 Boiola, 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 Boiola Cadê, galera? I don't wanna wait to be in Boiola Quero ouvir bem alto, galera, cadê? Wait to be in Boiola, Boiola, yeah, yeah Rega na base, bagaça, morro, garraque, divirubude Diviribirão, Paulo, Nangá, César Maroso contra a base de um beira Vão dar um do que? Viver de pau Oh, 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 oh Participação especial, Júlio Santa, bateria Teclados, Augusto Júnior Boiola, Boiola Oh, oh, oh Cera, 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 cera Percussão O Rio Sul Concessão Do Tororó de Cachoeira O Rio Sul Concessão Volta Tororó, Tororó, Tororó Oh, 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 oh Felipe Moreno, bateria, percussão Tribo de Abraão Oh, 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 oh Trompete Aquele magrinho Aquele magrinho de trompete ali, oh Josias O Rio Sul Concessão O Rio Sul Concessão Aquele magrinho de trompete ali, oh O Rio Sul Concessão Oh, 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 oh O Rio Sul Concessão Ali na ponta direita, Ana Paula de vocal Só as qualidades, galera Aqui é selecionada de dedo, graças a Deus Ali representa o índio O índio brasileiro 500 anos de Brasil Aqui no meio, representando a África Essa dose de café, essa força Sílvia Pacheco, Negona Retada E aí O índio brasileiro E essa sarará representando o branco A mistura do negro e do índio Valéria Vieira, minha esposa, companheira, irmã, amiga Bola A mistura do negro e do índio São esses talentos que eu quero que venham Abrir na Barra No Pelourinho No Teatro Castro Alves No Espanhol No Costa Verde As bandas de reggae locais As bandas que resistem ao sistema Que guardam a verdade no seu coração que tem proposta Ouro 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 Os artistas, os composidores Que persistem em levar essa mensagem de Deus Ouro Tirando esse som aí na frente Na somalização Leve do nascimento Leve do nascimento Tirando esse som Qualidade pra vocês É o menino que tá lá na mesa na frente Leve do nascimento Leve do nascimento